No dia 1º de maio comemoramos o dia de São José Operário. Carpinteiro, ferreiro, serralheiro, assim era São José, como narram os Evangelho, além de ser esposo de Maria e pai terreno de Jesus. Com a sua vida de operário honesto, São José nobrece o trabalho manual, com o qual mantinha sua sagrada família e participa do plano salvífico. José, o Anjusto, assim é chamado pelas Escrituras. Com esta denominação de Anjusto, a linguagem bíblica define todos aqueles que amam e respeitam a lei, como expressão da vontade de Deus, como José. Descendente da casa de Davi, ainda não tinha idade avançada quando ficou noivo de Maria. Como a sua noiva, ele também disse assim ao anjo, que lhe apareceu em sonhos, para tranquilizá-lo sobre a gravidez de Maria, fruto do Espírito Santo. A sua característica é o escondimento, manter-se à distância. Quando Jesus começou sua vida pública, com o casamento de Caná, o Novo Testamento não o menciona mais. Provavelmente ele teria morrido, mas não sabemos como e quando, muito menos onde foi sepultado. Como um pai que ensina seus filhos a arte do trabalho, assim José também o fez com Jesus. Ele mesmo foi chamado, várias vezes, nos Evangelhos, como o filho do carpinteiro ou simplesmente a carpinteiro. Logo, acima de tudo, São José representa a dignidade do trabalho humano, dever e perfeição do homem, exerce seu domínio sobre a criação, prolonga a obra do Criador, presta serviço à comunidade e contribui para o plano de salvação. José amava seu trabalho. Nunca reclamava do cansaço, mas, como homem de fé, o elevou à prática da virtude, sempre demonstrou sua felicidade, pois não aspirava à riqueza e não invejava os ricos. Para ele, o trabalho não era um meio para satisfazer sua ganância, mas apenas um meio para sustentar a família. Depois, segundo a prescrição para os judeus, aos sábados, ele observava o descanso semanal e participava das celebrações. Não devemos nos surpreender com este nobre conceito do trabalho mais humilde, o manual. De fato, no Antigo Testamento, Deus é representado, em tempo oportuno, como vinheiro, semeador, pastor. Este dia foi estabelecido, oficialmente, por Pio XII, em 1º de maio de 1955, para ajudar os trabalhadores a não perderem o sentido cristão do trabalho, assim expresso. Mas, por sua vez, Pio IX já havia, de alguma forma, reconhecido a importância de São José, como trabalhador, quando proclamou padroeiro universal da igreja. O conceito do trabalho, como meio de salvação eterna, foi retomado também por São João Paulo II em sua encíclica Labor em Exércens, onde é chamado Evangelho do Trabalho. Parece ainda que até o cardeal Roncali, futuro Papa João XXIII, eleito como sucessor de Pedro, pensou em escolher o nome José, porque era muito devoto do santo, pai terreno de Jesus. Enfim, muitos outros santos também foram devotos de São José, como Santa Teresa de Ávila. Façamos agora a oração a São José Operário. Ó glorioso São José, Pai e protetor das almas virgens, nosso Pai e provedor, guarda fiel a quem Deus confiou Jesus, que é a mesma inocência, e Maria, a Virgem das Virgens. Nós vos suplicamos e constantemente rogamos, por Jesus e Maria, esse duplo se penhora a vós tão caro, façais que, preservados de toda mancha, incontaminados no pensamento, puros de coração e castos de corpo, sirvamos constantemente a Jesus e Maria, em uma perfeita castidade. Amém. São José, nosso Pai e provedor, rogai por nós.